Olá, meu nome é Maria Eduardo, eu sou aluna do curso de graduação em ciência da computação, orientada pelo professor Maurício Ayala Rincon, e eu estarei apresentando nesse vídeo a construção de protocolos para formalização de viés em dados e procedimentos de consulta e recomendação. Em dezembro de 2021, o Ministério da Saúde elaborou uma pesquisa pública no website do governo federal, solicitando a opinião da população sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Este órgão forneceu um documento com dados dos países que começaram a imunização nessa faixa etária para então realizar uma consulta que solicitava a seleção de respostas de concordo ou discordo em relação à liberação da imunização do público infantil. O objetivo geral deste trabalho é estudar os possíveis problemas de enviesamento em dados e algoritmo e, para isso, utilizou-se essa consulta pública como caso de estudo. A classificação de viés em data e algoritmos usa a hierarquia apresentada por Biasa Yates no artigo publicado em 2018, Bias on the Web, que estabelece o ciclo de vida de dados e viés na web. Para a análise, consideram-se quatro etapas. O viés de dados, em que as informações coletadas não necessariamente espelham a realidade do contexto analisado, uma vez que foram extraídos de fontes não confiáveis. O viés de atividade, em que as crenças de uma pequena parcela de indivíduos influenciam uma gama maior de pessoas que apenas consomem informação na web. O viés de algoritmos, em que o programador introduz seu próprio viés na construção de sistemas computacionais. E o viés na interação com o usuário, que se caracteriza pela indução do usuário a priorizar acesso ao conteúdo previamente selecionado por outros e possivelmente tendencioso. Afim de modelar o possível viés na consulta pública, foi utilizado o assistente de demonstração PVS e, neste, foi especificado um protocolo proposicional que caracteriza nossa visão de viés no contexto da hierarquia de Baeza-Yates. Considerando o modelo especificado em PVS, conclui-se que a consulta pública pode propagar o viés de dados produzindo viés de algoritmo e de usuário. O eventual viés de dados aparece devido à indução de respostas com cordo no questionário que desaprovam a vacinação. O questionário foi redigido de forma que pode estimular a oposição à vacinação. A disponibilização do questionário na web não constitui uma enquete pública sempre que apenas usuários com acesso a sistemas digitais poderiam responder. Por outro lado, é questionado se tal consulta aberta ao público digital não especializado sobre um assunto vital de saúde pública seria pertinente. Com efeito, a Anvisa publicamente repudiou a consulta e não participou de discussão subsequente sobre os resultados do levantamento. O viés de dados, conforme foi possível inferir no modelo especificado em PVS, pode ocasionar e propagar o viés de atividade, de usuário e de algoritmos no ciclo de dados. O trabalho permitiu aplicar conhecimentos acerca de lógica de dedução proposicional, além de estimular a busca e o aprendizado acerca de viés em dados, tema recorrente nos dias atuais. O assunto não só promoveu rodas de conversa, como também a reflexão no meio computacional do que é inteligência e de como a premissa da inteligência artificial se afasta da sabedoria humana. Para tanto, a formalização dos protocolos criados para a prova do viés na consulta torna-se um plano de trabalho futuro, dado que ferramentas mais complexas da lógica computacional são necessárias para efetivamente demonstrar que as proposições feitas são universais. Posteriormente, espera-se que a possibilidade de identificar dados tendenciosos seja uma realidade na área de tecnologia, já que a necessidade de mecanismos que efetivamente realcem o viés de dados na web é uma atual necessidade e problema. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.